Jogo pelo Campeonato Acreano Sub-15, São Francisco e Bangu. No primeiro tempo, São Francisco teve mais oportunidade. O Bangu, nas poucas oportunidades que teve, fez o gol, mas o árbitro viu o atleta em situação de impedimento. Já nas arquibancadas, as mães incentivando os filhos. Os desculpe não citar o nome dos atletas. Nós gravamos da arquibancada e nem todos passam a escalação para nós. O gol do São Francisco veio dessa jogada de falta. 1 a 0, São Francisco. Segundo tempo, Bangu veio pressionando. E o goleiro Kelvin foi muito exigido. As mães mantinham a esperança na vitória. O goleiro Kelvin defendia o que podia. Neto, o cara do jogo, que ninguém dava nada por ele. O menor da equipe, mas um guerreiro. O goleiro Kelvin, que fez tantas defesas difíceis, foi vencido pelo Morrinho. E deixou tudo igual, um a um. E o incentivo delas, olha aí, aumentava cada vez. A cada lance, elas faziam uma festa torcendo. Vocês são melhores, galera! Senhor, querida, você mora com você, senhor? Me fala que emoção é essa. É meu filho, né, que tá aí jogando, tem que torcer por ele. É gratificante, né, a gente incentivar nossos filhos no esporte, né? O jeito que anda a situação, da forma que tá, não tem nada mais gratificante quando a gente vê nossos filhos focados no que é o futebol, que é um esporte que a gente sabe que tem futuro. O que a senhora estaria fazendo agora, nesse momento? Eu, se eu não estivesse aqui, se eu estivesse aqui, eu tava lá em casa, deitada. E agora aqui com o filho, aqui desestressando, desbravejando, gritando, é muito gostoso. Delicioso! A decisão foi para os pênaltis, para ver quem levava os três pontos. Os três primeiros pênaltis, parou na mão dos goleiros. Bangu faz 1x0. Quase o goleiro Kelvin defende, 1x1. Bangu faz 2x1. Aí o clima ficou tenso para o São Francisco com o erro desse pênalti. Aí quem foi acalmar foi o goleiro, fazendo a defesa. São Francisco empata, 2x2. O Bangu parou na trave. Aí chamaram o cara. Ele, Neto, veio pensando, conversando com a bola, beijando, imaginando como o Neymar bateria para fazer igual. Neto bateu no canto, o goleiro não conseguiu defender. 3x2, São Francisco. Para encerrar com a vitória, o goleiro Kelvin faz uma boa defesa, garantindo assim a vitória. Por 3x2 nos pênaltis. Sofri bastante, tomei pancada demais. Teve uma que eu tomei e fiquei sem ar. E nos pênaltis corta a gremos, né? Quando eu fiz o gol, eu fiquei feliz, feliz, animado, né? E falei, vou continuar, vou continuar. Pequeno, mas gigante dentro de campo. Como é que é esse negócio? Torcida aqui gritando. Meu centroavante é pequeno. Você estava ali brigando ali, por bola. Não tinha bola perdida? Não, senhor. É por pequeno. Mas o pessoal disse que pequeno diferencia nada. Então... A habilidade é que faz diferença. É, a habilidade faz diferença. É isso, é um praça em mim ganhar. Agora, me conta aí que filme passou na sua cabeça ali do meio do campo até você pegar a bola. O que é que você foi conversando ali, foi falando. Chegou lá, deu um beijo e ajeitou ela. Rapaz, minha inspiração nem má, né? É isso, fiz o gol de pênalti, consagrei o meu time. Eu quero agradecer ao Kevin também, que defendeu os três gols. E é isso. Quer dizer que tamanho não tem documento? Tem não. Tem habilidade? Tem habilidade. Vem mais gol, então? Vem mais gol.